O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, foi autorizado pelo município a reajustar as contas de água e esgoto em 8,97%. O aumento da conta de água é o segundo nesse ano. O primeiro aconteceu no mês de março, 7,13% para corrigir a inflação. O segundo aumento de 8,97%, segundo a Prefeitura, levou em consideração que a revisão da tarifa poderá ser utilizada para investimentos. Esse novo aumento é para gerar recursos no sentido de socorrer à autarquia quanto a possíveis problemas referentes à crise hídrica. Com o novo aumento, o valor da água em Barretos será reajustado em mais de 16% só nesse ano de 2015. Um aumento que afeta diretamente mais de 43,7 mil ligações de água no município. O superintendente do SAI não foi encontrado pela reportagem para falar sobre o aumento. A informação é de que ele está viajando. O aumento preocupa munícipes como a Lavadeira de Omar, residente no bairro Nogueira. Mesmo sendo a água importante ao exercício de sua atividade, ela procura economizar ao máximo. Ela sabe que toda vez que gastar mais de 10 mil litros por mês, terá que pagar a conta. E agora, com o novo aumento. Dona de Omar recebeu a notícia do novo aumento do valor da água com insatisfação. O que eu ganho não dá. Tem a despesa de casa, tem conta de água, de luz. Quando tem conta de água, tem que pagar. Então, como que a gente vai fazer? O aumento só vem uma vez por ano. Quando vem é uma micharia também. E quando vem a conta de água para a senhora pagar, agora com esse aumento, possivelmente você vai ter que pagar mais. É o jeito de fazer o que? Se não pagar, eles cortam. A senhora não acha justo esse aumento? Eu acho que não. Não, porque pelo jeito que as coisas estão indo caro, do jeito que estão, daqui uns dias o povo vai fazer para pagar a conta. Mas eu penso primeiro nas contas, que eu tenho que pagar para andar reto.